Olá, estamos começando mais um Entre Nós e os destaques de hoje estão uma delícia. Fala pra mim que salada é essa que você vai fazer pro pessoal de casa. Dani, é uma salada pra outono. É uma salada com alho pra gente reforçar a imunidade, pra quando chegar o inverno a gente tá mais saudável, não pegar tantas gripes pela vida. E essa salada, você vai ver que espetáculo que é. Tá certo. Além da salada de outono, nós vamos falar também dos direitos e deveres dos empregados domésticos. Temos também César Barroso, direto da Antártida, e Carol Pfeiffer nos dando dicas de como guardar dinheiro e investir também. Você tem investido, Kátia? Nossa, não sobra, Dani. Eu vi ela falando ontem. Ai, você precisa. Como não sobra? Tem que sobrar aquele dinheiro da água que eu vi ela falando. Nossa, Carolzinha, vai na minha casa. Dá uma aula particular. Dá uma aula pra família inteira, minha rainha. Tá certo. Então, gente, é isso. O programa está uma delícia. Fique com a gente. Fique entre nós. Você me deixou satisfeito. Nunca vi deixar alguém assim. Estamos começando mais um Entre Nós. Obrigada por nos receber na sua casa e colocar aí no canal 23 da NET. Ó, valeu. Estamos também na internet, né, Kátia? Graças a Deus. Internet, Facebook, estamos em todo lugar. Obrigada também ao pessoal do Vale do Paraíba. Isso. Continue com a gente, porque a Kátia arrebenta no Vale. E aí, em Sorocaba, obrigado, Ambiente Gourmet, por nos receber tão bem aqui nessa loja maravilhosa. E hoje, Dani, vai ter o sorteio do Sepo. Gente, quem compartilhou o Sepo vai ser sorteado hoje. Você vai sortear no final do programa o nome entre muitos e vai ser oferizado pra levar o Sepo que já está... É esse Sepo aí que você está vendo no vídeo. Então, eu vou sortear no final, no último bloco. E aí, a gente avisa você em box, tá bom? O dia da gravação que você vai participar, vai vir buscar aqui na nossa gravação do Entre Nós. Agora, Kátia, é hora da gente falar da nossa receita. Exatamente. Salada de outono. De outono. Posso passar os ingredientes? Pode passar os ingredientes. Então, rapidamente, eu vou passar os ingredientes. Lembrando que está tudo também na nossa página no Facebook. Você vai precisar de um tomate em fatias, um pedaço de palmito cortado em rodelas grandes, um pimentão em tiras, uma pimenta dedo de moça, um pepino japonês em cubos, 100 gramas de queijo gorgonzola em cubos, 100 gramas de azeitonas, 10 ovos de codorna cozidos, 2 cebolas roxas fatiadas, fritas por imersão. A Kátia já ensinou a fazer. Já ensinei. 10 dentes de alho amassados, fritos, no azeite. A Kátia usa o horriblanca. Suco de 1 limão e sal e azeite a gosto. E tem também atum, que é para dar um charme. Isso, porque você tem a proteína e o carboidrato de tudo aqui. Você entendeu? Então, temos ômega 3 aí do atum. Nossa. Temos todas essas delícias na salada, que tem tantos benefícios para a nossa saúde. Exato. Cebola e alho. Nossa. Então, vamos começar. Vamos. Então, nós vamos aqui, ó, misturando. Primeiro, nós vamos colocar aqui os tomates. Os tomates aqui dentro do bowl. Você pode misturar tudo o que você quiser nessa salada. Eu só estou te dando um exemplo de como fazer. Agora, eu vou até te perguntar uma opção para o queijo gorgonzola. Tem gente que acha forte, né? Tem criança que não gosta muito. Isso. Qual seria a substituição? Qual queijo poderia usar? Olha, Dani, você pode até usar um queijo com alho raladinho. Hum, ótima dica. Ou um parmesão ralado, você pode usar. Porque é mais pela questão do gosto mesmo, né? Isso, isso, isso. Ó, o palmito eu vou fatiar ele grosso. Certo. Obrigada, tio Paco, por esse palmito maravilhoso. Olha que espetáculo. Tá bonito mesmo. Ai, que delícia. Essa ali veio agora. Ó. Tá vendo? Agora nós vamos colocar. Gente, eu gosto muito de cebola roxa em fatias cruas. Só que eu deixei ela de molho na água mineral com gás. Porque daí ela fica super crocante e tira o ardor. Sabe, Dani? A acidez. É. Fica boa. É bem boa. Ó. Aí nós vamos colocar tudo aqui, viu, Dani? Todos os ingredientes. Todos os ingredientes. As azeitonas. Eu vi que você já estava ali mexendo na panela, colocando um azeite. Então vai ao fogo essa salada. Vai. Daqui a pouco nós vamos. É o grande final dessa salada. Ah, entendi. Atum. Ó, o atum. Gente, esse atum é aquele atum que você compra em conserva. Tá? Esse aqui é de sachê que eu comprei. Então a gente mistura aqui o atum. Eu vou colocar o queijo, que eu vou cortar ele assim, os pedaços. Ó. Perfeito. Tá vendo? Eu vou cortar os pedaços maiores, porque se não gostar, a gente tira, né, Dani? Tem como separar. Isso, tem como separar. Eu não tenho nada contra. Então. Pessoal aí da geral tem alguma coisa contra? Porque tem um pessoal aqui que come a comida da Cátia. Nossa senhora. Então a gente tem que perguntar pra geral, né? Come bastante, por sinal. Alguém contra o queijo? Me presta esse paninho branco aí, por favor. Paninho. Isso. Só pra eu limpar a mão aqui. Agora. Agora eu vou colocar suco de um limão. Isso. Né? Que vai nos fortalecer. Vitamina C. Vitamina C, né? Só que assim, gente, essa salada você não pode mexer muito. Tá? Pra ela não se desmanchar. Você mistura um pouco. Dani, você percebeu que eu ainda não coloquei sal? Percebi. Em nada. Por quê? Porque o queijo... O atum já tem também. Isso. E o queijo, que ainda mais esse queijo que é mais forte. Exatamente. Agora, Dani, nós vamos aqui, ó, misturar. Nós vamos misturar isso aqui, ó, aos poucos, assim, ó, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha que salada linda. E agora vem o grande segredo dessa salada. Se vocês estão pensando que é só isso aqui, é fácil, né? Mas não é só isso, não. Ó. Agora, eu vou fritar o alho. Ah. Entendeu, Dani? Pra que que é essa frigideira? Eu vou fritar o alho só no azeite de oliva. Em vez de colocar o azeite de oliva, assim, solto nela, eu vou colocar, vou fritar o alho. Ai, Dani, esqueci da pimentinha. Pimentinha. A pimentinha, dedo de moça, que você coloca na salada. Sem a pimentinha, não tem tanto, não arde tanto, né? Não arde tanto, exatamente. Mas se tiver criança... Aí não coloca. Não coloca, tá? Eu vou fritar. Eu vou tirar aqui, que tá muito quente aqui. Eu vou colocar o alho. Pra fritar. Ao invés de botar alho cru, eu frito o alho no azeite de oliva. Ó. Então eu coloquei o limão de tempero direto na salada. E aí, gente, olha isso aqui. Olha que perfume. Os meninos aqui estão, assim, de boca aberta. Ó, o alho, ele não pode ficar muito dourado. Ele tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Um pouquinho alourado, como eu chamo. Aí, o grande segredo aqui, é você despejar ele quente. Quente. Na salada. Eu já ensinei uma outra salada, assim. Ó. Aí você despeja o alho quente sobre a sua salada. Isso faz toda a diferença na salada. Toda, toda, muda completamente a salada. Ó. Que maravilha. Dani, fala a verdade. Nossa. Não precisa de outra refeição. Não. No meu caso, que eu gosto muito de uma saladinha. Mas é uma refeição completa. Completa. Deliciosa. Completa de verdade, gente. Maravilhosa. Aí, o sal, Dani. Eu vou colocar agora um pouquinho de sal. A flor de sal. A flor de sal. Porque é um sal que não vai ao fogo. Exatamente. E na hora de servir, eu vou colocar essa cebola. Vou dividir aqui, ó. Colocar um pouquinho agora. E um pouquinho na hora de servir. Sabe que eu estava lendo os benefícios da flor de sal? Não. Como ele é aquele sal que você falou. É a primeira camada, né? Da salina ali. Isso. Então ele não passa por nenhum tipo de refinamento. Isso, exatamente. Ó. É uma salada. Então mantém aí todos os minerais. Exatamente. Que são ótimos para a saúde. E agora aqui a gente vai montar o prato no próximo bloco, né Dani? É isso aí. Bom, então, como a Kátia já adiantou, no próximo bloco a gente vai terminar esse prato delicioso. Obrigada, Kátia. Delicioso mesmo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Entre Nós e agora nós vamos falar delas. As empregadas domésticas. No dia 27 de abril é comemorado o Dia da Empregada Doméstica. Elas são pessoas importantíssimas, vou até dizer, fundamentais no nosso dia a dia. Cuidam da nossa casa, da nossa família e têm direitos e também deveres. Veja a entrevista. Eu converso agora com a Fabiola Ferrari. Fabiola, seja bem-vinda ao Entre Nós. Obrigada. A Fabiola é advogada do Sindicato das Empregadas Domésticas de Sorocaba. Eu queria até que você apresentasse um pouco do sindicato para a gente. Bom, o Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos de Jundiaí, Sorocaba, nós somos subsede de Jundiaí, foi o primeiro sindicato a conseguir a carta sindical. Nós existimos desde 2003 e vimos nessa luta desde então a favor da categoria. Aqui em Sorocaba a gente já atua há quase 10 anos, orientando as trabalhadoras, dando assistência jurídica, enfim, e outros tipos de assistência à classe. O que mudou para as empregadas domésticas desde a aprovação da PEC? Bom, a mudança mais sentida foi a questão de uma regulamentação da jornada de trabalho. Antes da emenda constitucional, a empregada doméstica não tinha uma jornada delimitada por lei. Ela poderia trabalhar tanto 10, 12, 15 horas, que ela não tinha direito às horas extras. Com a PEC, ficou regulamentada a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Também a questão do direito ao intervalo para refeição e descanso. Isso foi, no nosso ver, um dos maiores avanços, porque nós tínhamos notícias de jornadas exaustivas da categoria. Então, isso foi uma grande conquista. Agora, eu percebo também que há muito desconhecimento em relação à legislação. Para você que está no sindicato, no dia a dia, quais são as principais dúvidas de empregados e de empregadores? Lembrando que o empregado doméstico não é só a empregada doméstica que a gente conhece. Exatamente. Inclui também motorista. Motorista, jardineiro, aqueles que têm muito dinheiro, o piloto da lancha, o helicóptero, do avião, a cozinheira, a babá, a arrumadeira, a copeira. Então, estão todos inclusos aí nesta lei. Todos inclusos, exatamente. E sobre as principais dúvidas? Então, na verdade, por incrível que pareça, em pleno século XXI, a nossa Constituição é de 1988 e a primeira lei é de 1972, ainda existem pessoas que se questionam se a empregada doméstica tem direito ao registro em carteira, se ela tem direito a férias, se ela tem direito ao décimo terceiro salário. Então, muitas pessoas desconhecem esses direitos básicos das domésticas, que primeiramente é o registro em carteira e integração à previdência social, e aí as férias anuais com no mínimo um terço, o décimo terceiro salário ao final do ano, enfim, hora extra agora a partir de 2013. Mas, por incrível que pareça, a grande maioria dos empregadores sequer registram as carteiras de trabalho. E acabam correndo risco. Exatamente. O estado de São Paulo é o segundo no Brasil em número de empregadas registradas. A nível Brasil, a nossa média não chega a 24%. Nós estamos falando de um universo de quase 7 milhões de empregadas domésticas, da qual apenas 24% possuem o direito mais básico, mais primordial, que é o registro em carteira e os recolhimentos previdenciários, para que se ela fique doente ela possa se afastar pelo INSS, para que se ela fique grávida ela possa receber o auxílio doença previdenciário, o auxílio maternidade, perdão, e quando ela for se aposentar, esse tempo seja considerado para efeitos de aposentadoria. Agora, a PEC ainda precisa de algumas aprovações, é isso? Algumas regulamentações. O que está fora de algumas regulamentações? O que está fora ainda? Vamos lá. De forma geral, tá? Não está regulamentado a questão do adicional noturno, a questão do fundo de garantia por tempo de serviço, a questão do auxílio creche e a questão do salário família e também a questão do acidente de trabalho, a parte de medicina e segurança do trabalho. Só que eu tenho que fazer um parênteses, tá? Na Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, nós trouxemos, via Convenção Coletiva de Trabalho, a regulamentação do adicional noturno. Então, na nossa Convenção prevê que é adicional noturno, todo o trabalho prestado das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte, e se essa jornada se estender além das 5 da manhã, as horas que elas se estendem também são consideradas como horas noturnas. Na Convenção agora de 2015, além de ser mantido a questão do adicional noturno, nós também trouxemos a obrigatoriedade do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Tá certo. Então, está dado o recado aí para empregadores e para também os profissionais aí, né, os empregados domésticos que ficam sabendo um pouco do seu direito. Eu já trabalho de empregada doméstica há 8 anos, né? E há 8 anos atrás isso não existia, né? Não tinha o FGTS, né, o seu desemprego, as horas extras, né, tudo isso contabilizado ainda não existia. E hoje, olhando por esse ângulo, as coisas melhoraram bastante. Ser regida pelas leis hoje é uma segurança para a gente, né, no sentido de uma doença, no sentido de uma queda de trabalho, de serviço, se machuca, se cai. Então, tudo isso a gente nos assiste, né, e isso é muito bom. Eu acho que ficou mais ou menos num patamar igual. Bom para nós, empregados, né, domésticos, enfim, qualquer outra classificação, como para os patrões também. Livro ponto é importante? Importantíssimo. E até a nossa convenção veio também trazendo a obrigatoriedade da anotação do livro ponto. Onde fica o sindicato para que as nossas meninas, nossos empregados domésticos, sejam eles motoristas, jardineiros, que eles possam procurar também e saber melhor sobre os seus direitos? Bom, aqui em Sorocaba a gente fica na rua São Bento, 195, sala 6, bem no centro. Nós atendemos de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h30. Nós também temos uma página na internet, que é www.sindomesticasorocaba, tudo junto, ponto com ponto BR. Tá certo. Olha, Fabiola, muito obrigada pela sua participação no Entre Nós. Adorei a entrevista. Tenho certeza que a gente esclareceu aí muitas dúvidas. Deixamos de perguntar alguma coisa? Não, eu acredito que em linhas gerais foi tudo perguntado. E o sindicato está de portas abertas, tanto para as empregadas, quanto para os empregadores. Eles também podem tirar dúvidas lá. Tá ótimo, então. Obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço. Deixa eu aproveitar para eu mandar um beijo para a Edna, que trabalha e cuida tão bem da minha casa, da minha família, dos meus bichos de estimação. Obrigada. Viu, Adi? Adi é o apelido que minha filha colocou nela, porque desde pequenininha não conseguia falar Edna, então ficou Adi. O Adi é o seguinte, para você e para outros empregados domésticos, fica a dica, não é caro se associar aí ao sindicato. Procure o sindicato, está passando o endereço aqui para você, porque lá você vai ter descontos em farmácias, escolas de idiomas. É bem legal. Procure seus direitos. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Estamos de volta com o Entre Nós e agora é hora da gente conversar com o César Barroso e o Projeto Antártida. Mais uma vez, os botes do Sea Adventurer são baixados na água. Agora nos movimentamos para o último passeio. Em dez dias de expedição, saímos várias vezes do navio quebra-gelo para cumprir objetivos bem específicos. No primeiro desembarque, subimos uma montanha de neve numa caminhada de três quilômetros. Parecia fácil, mas ficamos cansados. O lugar foi escolhido a dedo para as primeiras fotos ao ar livre do continente Antártico. Num outro dia, saímos para navegar nos recantos mais protegidos, santuários onde pinguins de várias espécies se recolhem em algumas épocas do ano para a reprodução e o cuidado com os filhotes. Numa outra oportunidade, trocamos os botes pelos caiaques. Remando devagar, ouvíamos o casco bater nas milhares de pedras de gelo de uma região que costuma ficar sólida no inverno. Aqui, a brincadeira era encontrar a mais bonita pedra de gelo negro. Na verdade, gelo transparente. Raro. Parece vidro. O gelo é formado sem nenhuma bolha de ar, em regiões onde a água praticamente não se movimenta. Aqui ele é chamado gelo negro porque deixa atravessar a cor do mar profundo. No meio da viagem, não dormimos no barco por uma noite. Acampamos no iceberg para sentir o silêncio, o frio e a escuridão deste, que é um dos lugares mais remotos do mundo. Foi uma noite de algum medo, mas também de muita reflexão. Num dia muito especial, festivo, fomos ao mar somente de roupa de banho. Encaramos um ritual de passagem que despertou a coragem de muitos. Em inglês, o evento se chama Polar Plunge, um salto na água gelada, dois graus abaixo de zero. Quem viveu esta experiência jamais vai esquecer. Agora, o último desembarque antes de encerrarmos a expedição Stoppables, que levou mais de 110 pessoas ao continente gelado, a maioria empresários australianos. Fomos conhecer um vulcão. Estamos em Deception Bay. Chamada Port Foster, a entrada da baía foi formada por uma erupção há 45 anos. Andamos apenas 200 metros para chegar ao centro da cratera. O vasto anfiteatro, de 12 quilômetros de área, é um dos mais seguros portos naturais do mundo. Aqui chegaram a funcionar 13 fábricas baleeiras, 100 anos atrás. A paisagem é muito diferente. Lembra o solo de um planeta, areia vulcânica escura e rochas. Pensamentos à parte, o momento é puro turismo, exploração despreocupada. O vulcão está inativo. Nada de levar pedras como lembrança. É proibido. São permitidas fotos. E fizemos muitas. É, estamos em clima de despedida. Mais algumas horas cortando o mar gelado. A última chance de procurar baleias, focas e leões marinhos. E eles estão por todo lugar. À direita do navio, avistamos as temidas orcas. Estávamos passando por Williamina Bay. Elas nadam em grupo, procurando baleias de outras espécies para atacar. É uma visão encantadora. Mesmo a centenas de metros de distância, ouvimos a respiração das orcas. O som do ar e da água expelida para o alto. O que mais queríamos, e finalmente conseguimos, foi nos aproximarmos dos pinguins. E isto aconteceu aqui, em Port Lockroy. O lugar é um porto natural na península, do território antártico britânico. Depois de sua descoberta em 1903, pela expedição antártica francesa, o lugar foi usado para operações baleeiras e militares britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. E então, continuou a operar como estação de pesquisa britânica até 1962. Em 96, Port Lockroy foi renovado e agora é um museu. Tudo aqui dentro está preservado, como se os aventureiros do século passado ainda estivessem por aqui. Impressionante. Mas impressionante é poder quase tocar nos pinguins. Constatei que estes são grandes, fortes e sempre desajeitados. Gostaria que minha filha, Ana Lia, de seis anos, estivesse aqui. Deixo um recado para ela. Ana Lia, isso é para você, hein? De volta ao navio, a última palestra com o especialista americano David Martin, consultor de grandes empresas. Ele nos estimula a pensar ainda mais. Quer saber se temos certeza, se confiamos no que nos faz super-heróis, conhecimentos, habilidades e paixão. Nesta viagem, não pude avaliar ninguém pelas aparências. Idosos, jovens, todos tinham muito para compartilhar. Tive uma conversa rápida com uma jovem famosa no mundo todo. Ela tem 20 anos. Todos a chamam de Climate Girl Paris Raines. A garota Clima ganhou esta fama toda pela decisão de criar um blog sobre sustentabilidade que atraiu o interesse de milhões de internautas. Paris tinha apenas 14 anos quando fez isso. Ela se tornou embaixadora honorária da Austrália. Corre o mundo dando palestras e cobrando responsabilidade dos governantes. Como a proposta da expedição Unstopables é desenvolver negócios com sustentabilidade, havia outros especialistas no assunto. Destaque para Geoff Gurley, 20 anos de experiência em meio ambiente, sustentabilidade, comunidades de negócios. Dono da australiana New Green Solutions, Geoff cobra de cada um uma resposta para esta pergunta. Qual é o seu legado? O que você pretende deixar para o mundo? O que um jornalista brasileiro, hoje oficial de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social de Sorocaba, poderia falar no meio de tanta gente experiente? É, mas minha vez de falar chegou. Então contei a experiência do selo social de Sorocaba, onde exerço a função de articulador. O selo é uma iniciativa do governo municipal. é muito legal. Então eu represento aqui o meu maior Panuzio, eu preciso dizer o nome desse cara, e o meu vice-major Edith de Jorge. Contei como trabalhamos em conjunto com 50 órgãos públicos, empresas e organizações sociais com um treinamento de um ano para ajudar todos a se integrarem. Os participantes perceberam que os setores se complementam e se apoiam. no primeiro ano do selo foram criados mais de 400 projetos sociais. Fiquei feliz com a apresentação, todos estavam interessados. Não sobrou um só exemplar da revista que conta a história do selo social. Ali estava explicado por que grandes empresas estavam apoiando o nosso projeto em Sorocaba. Caixa Econômica, Coca-Cola, Unimed, Splice, Madison, Taust, Fux, Gás Natural, Dana, Johnson Controls. Deixei ali o meu recado. o selo social é um estampo social. Nós fazemos uma diferença e as empresas e as organizações fazem uma diferença porque nós treinamos. Oi, Dani. Oi, galera. TVR 23, Sorocaba, Brasil e agora internacional, diretamente da Antártida. Gente, vocês não fazem ideia da pessoa que está ao meu lado. Sabe o que é você estar ao lado de um explorador moderno com tanta gente fazendo tanta coisa incrível no mundo? Eu estar ao lado de um australiano e fez um feito maravilhoso. Ele é o famoso Jeff Wilson. Essa figura, essa barbinha, esse cabelinho bonitinho do Jeff Wilson aqui, ele enfeita toda a publicidade da Expedição Unstoppable porque ele é um símbolo e nós estamos aqui passando uma semana com o símbolo que o Jeff Wilson é e a história dele. Um bom amigo de mim desenvolveu breast cancer e por algum tempo eu estava pensando na noite, o que eu posso fazer? De qualquer forma, eu me enxergo no meio da noite com uma imagem de dois brancos de brancos brancos, brancos, o que é brancos em português? Bota a foto. Brancos de brancos 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 no ar. E usando isso, foi uma cruzada que eu sempre tive em meu coração. Eu sempre queria cruzar a Antártica de um lado para o outro. Mas, dessa forma, nós podemos usá-lo para o bem. Entendeu o que ele está falando? A gente não explicou, né? Ele atravessou o continente Antártico inteiro sozinho. Gente, cabe um Estados Unidos e uma África. Acho que é isso, né? Dentro da Antártida. E ele foi a pé. Ele atravessou nesse gelo todo. Onde está? Nós fizemos uma um mola e eu levou tudo o meu tudo que precisava para oito de 60 anos de um lado de Antártica para o oito de um lado e o outro do outro side and was picked up by plane on the other side of the continent so it's a journey of 3428 kilometers uh the fastest crossing of antarctica to date so it's still a record now but we'll see we'll see what happened agora a question né ele era um praticante assido de aventuras or ele meio que foi meio que em cima da hora yeah it was a lot of training i spent uh three months in a tent training in colorado new zealand up in northern canada near the arctic circle i lived with the inuit eskimo for a period of time so they taught me everything uh that i needed to to um to know through through uh some great mentors uh maddie mcnair eric phillips who are both polar greats in the history of polar exploration so my mentors passed on their information to me and then uh i trained so hard for 18 months i hauled tires on the beaches i flew kites all over the planet and then finally felt i was ready so novembro last uh 2013 i was dropped on the edge of the continent and that was the start of the journey e isso fez com que você não tivesse nenhuma grande surpresa né mais ou menos tudo que você encontrou era esperado frio em excesso excesso de neve oh no no it was a lot more difficult than i expected uh the temperatures were incredibly tough like well below minus 35 degrees centigrade uh the wind speed over 150 kilometers an hour sometimes and within four days of landing in antarctica i had the most frightening storm i've ever seen and i've sailed in front of cyclones i've had storms in the sahara desert that blew cameramen away in their tents but this was a storm like nothing i'd ever seen before absolutely terrifying so uh yeah i had to find new resolves of determination i had to find uh new strength and uh if it hadn't been for the fact that it was aligned with a charity that i believed in and women that i'd seen their images in my mind while i was in antarctica by myself i would have given up halfway across wow e então o kiko você acredita que o seu trabalho ele está valendo a pena está dando resultado oh yes yeah we we gave the single biggest donation that the charity had ever seen so a quarter of a million dollar check we gave to the charity which is fantastic but uh i'd hope for a million dollars so we've committed to raising a million dollars so i'll be hauling petros around the earth for many years to come wow que bacana so jeff it's a huge pleasure it's a grande prazer poder apertar sua mão to hold your hand and to follow your example thank you thank you thank you i love you human beings todos os seres humanos são mais felizes a more happier que tem caras como você quer dar a guys like you man thank you na volta fomos homenageados pela câmara dos vereadores de sorocaba deusa maldonado fez um reconhecimento oficial da qualidade do trabalho da articulação do seno social fora do brasil tem muita coisa acontecendo também hoje fazemos parte de um grupo de negócios internacional recebemos um convite do consulado geral brasileiro para participar do lançamento do conselho de negócios brasil austrália nossa equipe de jornalismo apareceu em revistas de negócios estrangeiras e agora o melhor os empresários australianos querem conhecer o brasil eles chegam ao nosso país no começo do ano que vem vão passar uma semana na amazônia uma aventura ecológica eles querem conhecer também o carnaval carioca e já planejam vir a são paulo buscar parceiros comerciais onde isso vai parar não sei na verdade se for para deixar o mundo um pouco melhor não pode parar é imparável em inglês unstoppable obrigada césar pela participação no entre nós direto da antártida agora nós vamos falar de dinheiro carol peifer tem mostrado aqui no programa muitas maneiras de você cuidar do seu bolso e fazer bons investimentos estamos hoje apresentando o último episódio da temporada toque financeiro olá pessoal eu sou a carol peifer e vou tentar responder algumas perguntas frequentes sobre investimentos investimentos bom precisa muito dinheiro não com 100 reais 80 reais o valor que você conseguir guardar você pode começar a investir o que a gente vai te auxiliar é identificar qual veículo ou seja onde é melhor investir com esse capital que você quer começar para valer a pena para ele render mais dinheiro certo é segunda pergunta que todo mundo faz é muito difícil eu preciso ficar acompanhando o tempo todo também não se você quiser você tem um fundo de ações onde tem um gestor que vai tomar a decisão por vocês e também em títulos de governo e renda fixa é só montar uma estratégia de acordo com a seleção da economia mas uma assessoria igual a nossa está aqui para auxiliá-lo não precisa ficar acompanhando o dia todo é seguro sim porque é uma conta de investimento que você abre uma corretora não é uma conta corrente não tem cartão de crédito nem cheque nem nada então você só vai aplicar o dinheiro que você colocar nessa conta de investimento e se a corretora deixar de existir você transfere para outro lugar simples assim você consegue acompanhar os seus investimentos online pela internet ou pelo site ou mesmo por aplicativo do celular é bem simples é sobre perfil é qual é o meu perfil onde precisa saber um pouquinho mais sobre você para poder te auxiliar mas a grosso modo todo o dinheiro que você guardou na vida não é um dinheiro que pode correr risco se ele já está na poupança e tem um objetivo por exemplo um casamento uma viagem a curto prazo esse dinheiro deve ser aplicado em títulos do governo que é mais seguro até mesmo do que a poupança e acaba rendendo mais mas não deve ser em bolsa de valores qual então o dinheiro que eu devo investir em bolsa de valores aquele dinheiro para esquecer a sua aposentadoria faculdade dos filhos algo mais a longo prazo é aquele dinheirinho por mês que você vai conseguir guardar que você vai economizar na pizza ou no sapato ou vai vender alguma coisa que você tenha na sua casa é esse dinheiro que você deve aplicar em bolsa de valores porque ela tem um rendimento interessante a longo prazo mas ela tem oscilação esse mês pode render 10% positivo como pode cair 10% então se você precisar curto prazo você pode ter uma surpresa não tão boa naquele momento certo certo pra se cadastrar basta procurar uma corretora procura gente para abrir seu cadastro ele é gratuito você vai precisar de um documento ou uma cnh rg mais cpf e um comprovante de residência é muito simples você pode fazer isso por e mail e pra falar com a gente você pode falar por skype por e mail por facebook até por sinal de fumaça se você conseguir então a gente tenta auxiliar da melhor forma começa a investir você não tem mais desculpas para isso é bem simples obrigada carol peifer pelo quadro toque financeiro agora carol vai se dedicar ao vida de trader viu kátia que agora é um outro projeto dela porque essa menina essa menina não tem o que pare nossa como ela é tão novinha novinha tanto de dinheiro nem fale abra as redes sociais de manhã ela já correu já fez equitação já nadou eu falo jesus que delícia isso aí carol parabéns bom nós vamos agora antes de finalizar o nosso prato kátia fazer aquele sorteio sim lembrando que é um sorteio de um cepo você está vendo a imagem aí essa seria uma tábua maravilhosa né que a pessoa pode colocar da vida inteira você pode usar você pode você vai passar nela óleo mineral e você pode usar eu não gosto de cortar carne mas eu gosto de cortar legumes frutas tudo cebolinha alho tudo você pode cortar é uma tábua um cepo como esse aqui que a gente usa no cenário do nosso programa quem está participando mandou pra cátia aí porque a cátia selecionou na rede social dela no facebook isso então agora eu vou pegar os nomes quem compartilhou no facebook e disse eu quero eu vou sortear tá cátia não sei o nome da pessoa que tirou peguei hein não vi ainda bom que ótimo vamos lá quem será felizardo ou felizarda ó liliana alves ei ganhou você acabou de ganhar um cepo você pode entrar em contato comigo em box mas eu vou postar no facebook e a gente vai chamar você para vir receber o cepo aqui no programa durante a nossa gravação parabéns liliana agora cátia feito sorteio obrigada viu por esse mimo para o programa entre nós vou separar aqui o nomezinho dela então vamos finalizar vamos então aqui dane pra finalizar nós vamos colocar assim ó umas folhinhas verdes tá no prato alface alface americana alface romana alface que você tiver em casa umas folhinhas isso aqui é tudo orgânico viu gente que eu uso umas folhinhas assim bem bacana tá e aí você vai colocar a sua salada no prato ó palmito aí você pega tudo que tem na salada ok tá ó atum porque o atum esse atum que eu compro ele é assim em pedaços tá vendo aí você pode é colocar os pedaços o queijo os ovos de codorna olha que maravilha de atum bonito mesmo bonito né tá vendo aí nós vamos colocar aqui dane a cebola aquela cebola frita por imersão olha que luxo fala a verdade lembrando que é só colocar o azeite colocar o azeite cortar a cebola bem fininha cortar é colocar no azeite e fritar assim pra ela ficar bem sequinha aí você escorre no papel toalha e tá pronta a sua salada a sua cebola tá pronto o nosso prato tá pronto o nosso prato eu vou só dar uma azeitada nele aqui só pra ficar bonito brilhante e mais saudável ainda e mais saudável né olha que espetáculo de salada gente maravilha kátia lindo então essa é a sua a nossa salada de outono olha a gente treinou não mentira é a sintonia que é boa graças a Deus kátia obrigada por mais esse dia de trabalho então a gente se vê semana que vem fique com a gente fique entre nós por que fui desprezado pelo meu amor o meu barraco agora ficou desarrumado o meu canário já não canta com certeza se desgostou piu 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 piu